salve galera tudo na paz tudo tranquilo graças a deus galera é o seguinte o último vídeo a gente deixou de fazer isso aqui tá não é isso que não pera aí isso aqui né os dois aqui para a gente fazer as regulagens então bora lá para o vídeo esse êmbolo esse êmbolo é uma tampa tá bom ela é a estampa daqui ó então ela vai ficar aqui mas ela simplesmente uma tampa esse daqui ele vai dividir o óleo para pistão e para reservatório beleza agora eu tô pensando que deveria ser um pouco mais grosso também é deveria ser mesmo deveria arrumar borracha mais grossa para fazer isso galera aguentei que eu vou ver se eu consigo achar uma borracha mais grossa eu acho que eu vou fazer isso aqui rapidão e já eu volto aí para gente fazer isso aqui de novo seguinte eu dei um pulo na firma rapidão e olha aqui cara consegui achar uma borracha mais grossa já cortei também então eu vou tirar tudo isso aqui de novo vou tornear isso aqui vou fazer isso aqui o mais rápido possível porque eu tô fazendo vídeo já na parte da tarde galera graças a Deus conseguimos ainda só vem mais uma borracha tá praticamente isso aqui gente é a peça principal aí do nosso comando hidráulico tá e a gente precisa regular ele ou passarinho fica quieto a gente precisa regular ele tipo como é que eu posso explicar gente ele tem que ter um espaço aqui legal para trabalhar para ele trabalhar sem que as borrachas saia de dentro daqui de dentro entendeu tem problema sair não tem mas porque às vezes ele sai na hora que você vai pressionar ele de volta pode ser que ele acaba pegando aqui entendeu então a gente precisa regular ele para ele não ter que sair para fora aqui tá trabalhando muito pouco aqui vai ficar muito justo comando então eu vou tentar diminuir aqui mais vou tentar encostar mais isso aqui beleza e agora tá tendo um espaço aqui legal para trabalhar tá vendo ó lógico que não vai trabalhar tudo isso beleza já tá filé olha o espaço que ele tá tendo tá vendo tá trabalhando ainda show bater um foco aqui ó deixa eu encaixar ele pelo último aqui vamos ver pelo último qual o espaço apesar que tá torto né desculpa aí esse aqui ele ficou torto tá vendo ele tá tombado aqui ó mas vamos ver aqui pelo começo dele aqui não tem problema tá assim gente tá desse jeito mas o certo certo era fazer ele retinho tá olá você vê ele tá praticamente encaixado ele tá livre para trabalhar tá vendo só que do jeito que tá aqui ainda vaza óleo porque a pressão é muito grande da bomba então para gente disfarçar essa esse jogo da peça aqui olha aqui lá mesmo tá bem bem largo tá vendo então a gente dá o torque na porca daí ele vai ser conforme você vai apertando ele a borracha vai tá dilatando mais vai preenchendo melhor nosso comando vamos para marcação agora beleza galera vou fazer a marcação aqui ó vou deixar bem perto aqui para vocês entenderem beleza vamos ver se vocês conseguem entender como funciona isso aqui eu vou marcar tudo de lápis prestem bem atenção gente porque eu vou fazer o vídeo explicando mais explicando o máximo possível tá primeiro vocês tem que saber o lado do comando igual tinha acabado de falar eu lado do comando vocês tem que saber o lado comando que a borracha mais grossa eu acho mais grossa então aqui é o lado do comando borracha mais fina é o final do comando então a sua alavanca vai ficar aqui para trabalhar tá legal beleza vamos aqui então você joga tudo ele para lá no final é que a câmera não tá pegando ele tá reto aqui tá aí vocês vão fazer uma marcação uma marcação deixa eu ver uma marcação marcação ele vai no meio galera eu virei assim que eu acho que aqui vai ser melhor para vocês entender beleza bom é assim ó daí no caso gente você joga ele reto aqui tá o final do comando é aqui aí vocês vão fazer quase saindo fora tá quase saindo fora mais ou menos nesse rumo aqui ó uma marcaçãozinha que vai ser onde você vai fazer um furo essa três uns três quatro milímetros aí tá vamos porque aqui vai ficar o rumo do furo que vocês vão fazer tem que ter uma borda aqui tá gente o certo era fazer mais ou menos aqui assim ó tá não pode ser no meio da borracha não pode ser nessa beirada tem que ser na beirada de colocar tá bom não é muito na beirada nem muito meia mais ou menos aqui mais ou menos entendeu mais ou menos ali eu joguei três milímetros aqui mas por causa da grosso da minha borracha então vai depender da grosso da borracha que vocês estão usando tá é deixa eu me escorar aqui que eu tô com uma dor nas costas então vocês vai marcar ali deixou reto ali vocês vão marcar aqui que é onde vai tá o furo vai tá tampado esse furo não mexendo aqui deixando assim vocês vão fazer uma marcação na reta aqui ó dessa borracha do lado de lata na reta dela o lado de lá aqui ó vocês vão fazer uma marcação do lado de lá tá reto para cá não é no meio não é do lado do lado de cá reto beleza e aqui então do lado de cá vocês vão fazer uma outra marcação é uma marcação beleza do jeito que tá aqui tá ali eu parou ali então nessa reta aqui tem uma marcação que já ficou fora no seu motivo vai mais ou menos aqui não tem problema aí beleza então nessa marca nessa reta tem uma marcação do lado de lá dessa borracha tem essa marcação que não tá pegando muito aí na câmera beleza nessa nessas duas marcas aqui em seguida gente vocês vão fazer o que com essa borracha vocês vão tampar esse furo tá aqui vamos vamos imaginar aí tá galera com essa borracha vocês vão tampar esse furo e isso aqui ainda tem que continuar tampando esse furo tá então vocês vão fazer isso aqui ó jogou pra lá ó tá vendo aqui ó a marcação zinha já deu aqui ó no meio dessa borracha e essa marcação zinha já deu do lado de cada borracha tá vendo se você tivesse feito no meio ele já tinha saído fora então fazendo isso aqui vocês vão marcar do lado de cá dessa borracha aqui outra marcaçãozinha beleza essa marcação aqui já tá pronta tá gente agora vou fazer essa furação e já eu volto aí beleza galera tá aí ó já fiz a furação um pré furo tá só pra gente não conseguir pra gente não poder sair sair fora desse buraco se sair alguns milímetros a gente consegue regular pelas borrachas tá então beleza esse aqui eu vou jogar um tanto aqui mesmo é vou jogar nessa linha aqui mesmo tá gente ali para vocês verem ó tá mais ou menos um x aí tá um x o certo mesmo era jogar aqui ó então furo aqui tá passagem da furação tá aqui ó o senhor passagem do furo tá aqui desse lado e a gente podia fazer do outro lado mesmo tá desse lado aqui de fora a fora assim mas eu acho que vou fazer aqui mesmo no x se der errado não tem problema que eu tô fazendo mesmo então vamos ver o que que dá se ficar filé vou fazer o outro comando daí para aquele nosso hidráulico traseiro que eu não gostei muito daquele comandão aí tá com problema então vamos fazer isso aqui vamos ver a furação então como que vai ficar para o outro lado toma cuidado gente na hora de vocês fazer a furação e chegar aqui eu inverteu o pistão o êmbolo aqui ó e ficar perdido tá então vocês marca aí certinho eu já sei que é desse lado que eu já fiz uma vez né então tá a gente vai fazer agora a marcação do outro lado aqui não tem marcação na verdade essa é a primeira marcação isso aqui agora vocês podem abandonar agora vai fazer a marcação do lado de cá o furo final tá o furo final a gente vai fazer ele na mesma reta tá na mesma reta do outro lado mais ou menos depois aqui igual eu falei né eu vou marcar certinho aqui o x tá para ficar aqui certinho para trabalhar um furo vai tá assim né e outros furo vai tá de assim de lado então vou fazer a marcação aqui uma aqui vai ser no mesmo lado e depois aqui gente vocês vão jogar bem no meio tá no meio não é no meio desse nem daquilo lá no meio dos dois aqui vão jogar no meio dos dois aqui também na mesma reta beleza vou fazer a furação e já eu volto de novo beleza já fiz os furos tá esse daqui é desse lado aqui então gente ó esse foi o primeiro furo que a gente fez tá e esse aqui já é o segundo linha de furo que a gente fez deixa eu ver se não tá com rebarba porque eu não quero estragar as borrachas não vai ter porque eu acabei de fazer o polimento aqui né gente de novo usando esse ferro aqui igual falei para vocês que é um ferro cortar no meio com a lixa dobrada as duas tem que tá lixa para os dois lados tá porque depende do lado que você roda a fradeira não vai pegar beleza então já poli de novo deixa eu ver se pega um foco para vocês verem aqui ó a gente tem que ficar sem ranhura esse aqui não tá arranhado tá gente é só o brilho mesmo beleza ó vocês podem ver que não é ranhura não é só é só detalhe mesmo de onde foi polido ó tá vendo tem que ficar pulidinho gente agora eu vou explicar para vocês como que tá funcionando essa furação louca aqui que nós fez bem assim ó o final do pistão vou colocar aqui dentro vou deixar assim mais ou menos para vocês entenderem tá caramba vai ficar muito massa esse daqui perfeito perfeito gente não sei se a câmera vai tá pegando aí as janelinha aqui tá acompanhar assim acho que assim vai ficar melhor para vocês ver aqui gente ó aqui eu vou ter que regular já pelo jeito ó a borracha que eu vou tem que ter que regular tá vendo os dois furo primeiro isso aqui não pode acontecer os dois furo primeiro tá tampado e tá tampado tá tampado de maneira alguma pode acontecer isso porque essa aqui vai ser entrada da bomba hidráulica a pressão vai tá exercendo aqui ela tem que ter uma saída tá então vamos regular esse aqui agora já vamos começar a regulagem deixa eu olhar bem aqui ó como é que a gente vai fazer nossa regulagem é assim ó vocês colocam o zembro bem pertinho e vê ó tá vendo tá tampado demais tá demorando demais para chegar no outro a gente vai dar uma afastada nessa borracha aqui beleza beleza vocês estão conseguindo ver a furação aí gente olha só para vocês ver ó um furo tá tampado mas o outro já tá liberado ficou meio estranho isso né mas tá aí ó um furo tampou deixa eu focar um furo furo tampou e o outro ficou aberto quando esse quando esse furo tiver tampando o outro já vai tá abrindo também ela começou a abrir o outro lado e aqui nem terminou de tampar abriu então beleza vamos colocar e olha só na hora que entra e na hora que entra o o o meu senhor o hidráulico na hora que entra o óleo hidráulico aqui na hora que entra o óleo vai sair por aqui porque não tem mais nem outra câmera aberta tá vendo não tem nenhuma câmera aberta o óleo vai entrar aqui vai sair aqui e vai para o nosso pistão vai tá enchendo o pistão vamos simular que o pistão a mangueira vai tá indo para o pistão aqui no pistão gente vai uma mangueira e vem outra que volta então vocês podem põe uma mangueira ali com o t entendeu vocês pode levar uma mangueira para lá com um tzinho beleza porque esse essa mangueira desse t que é o mesmo que tá ligado no pistão e tá ligado aqui tá ligado no pistão a mesma mangueira que tá ligado aqui e ali vai ter que ligar aqui tá então tá porque ficou ele tá enchendo o pistão encheu 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 aí eu quero parar de encher o pistão travei aqui ó tá travado tá vendo tá fechado a janela vou voltar aqui para vocês verem olha lá janela fechou e já abriu essa janela então vamos ver de novo fechou a janela ali do pistão fechou 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 já abriu essa daqui essa daqui tempo reservatório bombe tá trabalhando jogando para o reservatório continua fechado vocês não prestou atenção vamos fazer de novo e jogou o óleo pistão encheu tá fechado aqui ó tá fechado eu vou parar de fazer o que estão subir estão não vai subir mais tá bom ali naquela altura ó tô fechando tô fechando fechei abriu continua fechado por isso que as borrachas tem que ser grossa tá fechou tá entrando tá indo para o tanque para o reservatório tá fechado tá fechado o pistão tá travado eu quero abaixar o pistão e que eu vou fazer vou trazer mais para fora e pá desceu fechado aberto bombe droga trabalhando aberto esse furo ele vai sair aqui então óleo sai aqui entra aqui e sai aqui ele esvazia opa já tá bom baixou muito vamos parar aqui bombe droga trabalhando aí no reservatório reservatório não tá subindo o pistão tá trancado tá trancado quero agimar um pouquinho pistão que eu acho que eu baixei demais eu fechei abriu fechou 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 bombe droga trabalhando e pá abaixei o pistão continua fechado não tem problema se caso vocês fazer assim vamos por lá tá aberto lá e tá aberto aqui tá aberto aqui não tem problema o óleo ele vai entrar aqui o óleo ele vai entrar aqui vai ficar aqui nessa câmara entendeu agora vamos fazer pular de fora para ver o que que tava acontecendo lá dentro tá ali ó o pistão tá parado então tá parado vamos para a média assim o pistão tá parado tá indo para o reservatório foi para o pistão continua trancado olha lá vamos para a marca continua trancado trave o pistão não tá indo para o pistão tá indo para o reservatório quero abaixar o pistão voltou o pistão então isso aqui só é uma para a tampa tá vendo não tem força não tem pressão aqui tá gente porque aqui só é passagem de óleo ele não tem pressão para sair para fora porque ele já tem o furo dele para sair então para que que ele vai pressionar aqui entendeu agora aqui tem pressão para caramba tem pressão e tem pressão e tem pressão e na hora que você faz isso aqui ó para o óleo entrar aqui para ir para o pistão isso aqui tá exercendo uma força absurda para o óleo sair para fora então faça uma borracha mais grossa para para aguentar a pressão aguentar o pega tá aqui o que que aconteceu aqui vocês perceberam aí que eu joguei muito fiquei muito tempo trazendo o embo para fora para baixar o pistão a gente consegue fazer essa regulagem pelas porca beleza galera então é isso aí vou finalizar finalizar esse vídeo por aqui no próximo vídeo a gente vai tá fazendo as instalação dos caninhos regulando certinho às vezes a gente vai ter que diminuir uma porca final a porca entendeu que às vezes a gente tem que fechar ou tem que abrir mais se for para abrir não precisa diminuir por que se for para fechar vai ter que diminuir infelizmente aqui pode ser só uma porca mesmo tá gente porque esse aqui só esses dois aqui é par beleza eles são irmão então aqui é só passagem de óleo para ser uma porca só mesmo esse comandinho aqui vai ficar top galera comente aí embaixo aí que vocês acharam dessa ideia tá sei que muita gente vai copiar não ligo nem um pouco tá gente para quem vai copiar isso e esse projeto aqui porque Deus é prova que eu pesquisei bastante não achei nada que explicava esse detalhe que mostrava como fazer um comando simples gente isso aqui é simples funciona vocês viu com próprios olhos de vocês que funciona tem força gente é filé um negócio que vocês conseguem fazer aí na casa de vocês mesmo a galera é o seguinte eu parei o vídeo lá com tudo lá porque deu hora do almoço aí já sabe como é que é né galera então no próximo vídeo a gente vai estar mostrando aí como que faz a aquelas conexão de ferro maciço né tá e a gente já vai tá soldando lá também talvez aparece soldado tá talvez já faço já mostro ele soldado já e fazer a alavanca também beleza o nosso comando hidráulico e já tentar instalar no trator já ver se vai dar certo isso aí beleza tá maravilhoso e até mais